12 horas e 30 minutos, vem pra cá que eu vou direto pra redação com Samara Fagundes mais uma vez pra falar sobre o arrombamento de uma loja na rua Zaqueu Brandão, no bairro São José, aqui na capital segipana. Samara. Pois é, Ricardo, e olha, o prejuízo já chega a 30 mil reais. O dono desta empresa aí, na Zaqueu Brandão, já não sabe mais o que fazer e mandou o vídeo pra gente e olha só o áudio dele, vamos ouvi-lo. Ele pegou os cartões, pegou informações do financeiro e aí pegou a agenda do financeiro, pegou os cartões e aí conseguiu transferir dinheiro de várias contas minhas, conseguiu comprar, pagar boleto, um monte de coisa, de saque. Complicada a situação, olha, nas imagens aí, né, a gente pode ver todas essas imagens aí, o indivíduo, quem tiver informações, manda pra essas pessoas, liga o 181, diz que denúncia pra que ele não possa ser mais aí, ter mais prejuízos, né, já que já somam aí 30 mil reais de prejuízo com o roubo desses cartões e diversos pertences dessa loja, não é, Ricardo? Ok, Samara, obrigado pela sua participação ao vivo, direto da redação.